Música Agora é muito bacana ver aqui a questão do relacionamento Era uma época em que as mulheres não tinham nenhuma liberdade E aí o casamento acabava sendo uma necessidade Para você poder ter uma autonomia Era uma fatalidade Casamento era uma fatalidade Se você não casasse aos 22 anos, isso era solteirona, né? O normal era casal Dezenove O ideal era ter uns dezenove anos E aí você completava de dois, dava de três filhos E com dezenove casava Com vinte já começava a ficar preocupado, né? Com vinte e um, tudo bem ainda Mas se passasse por vinte e três, meu Deus, né? O normal já está ficando na ditinha E se ficasse na ditinha, se não casava, ficar na casa do pai Eternamente, ou seja, sob o julgo e vigilância do pai, né? Mesmo uma mulher de 30 anos, né? Tem que obedecer ao pai Ou... Agora, no final do livro, você coloca muito o personagem de Sandro, né? Que é namorado e tal Se torna um personagem importante para fechar a história Só que aí a minha provocação é o seguinte Você faz várias perguntas sobre o futuro do Sandro Aham E fica ao final, porque... Não vou explicar porquê, mas ela não sabe como é que ele vai... Vocês vão descobrir Como é que ele termina a vida dele Ela só descobre muito tempo depois que ele morreu Eu fiquei com essas curiosidades sobre a Placidina Eu estou querendo uma continuação dessa história aqui Porque eu quero saber como terá sido a sua vida Tem a dúvida que eu fiz Está todo mundo cobrando isso, né? Mas aí tem a... Eu acho que uma dificuldade, né? Porque a Placidina é uma personagem do livro E aí... Eu vou ter que inventar, né? Porque... Como é que é ser a personagem? Eu não posso, de repente... E cada uma dessas Aí a gente era um grupo Que vivia no mesmo espaço Compartilhando a mesma realidade, correto? Como eu expliquei, né? Então, aquela personagem surgiu dali Várias características ali E tudo em frente Foi mais fácil lutar com a minha A partir daí Cada uma Que eu peguei mais como base Nove minutos Que eram o número do meu gosto Então, a sua pedida é a junção de nove Toda a gente ensina português Que vai até uma certa época Até a Semana de Arte Moderna no marco Até todo mundo Clarice, né? Cecília Meirelles O pessoal do modernismo Uma cabaneira Um negócio de Andrade Um bar de Andrade E só E esse pessoal Embora já adentrando ao modernismo Hoje já A fila já mudou E aí Eu comecei a ler E sei que eu estava absolutamente Devazada, né? Que as rimas já não estavam mais com nada Que os sonetos estavam lindos Que são lindos Que são representantes do maestro E tudo Aí eu comecei a ler E ver que eu tinha que escrever De uma outra forma E aí Do início do corpo de dificuldade Depois não Eu vi que eu conseguia também Escrever Então aí eu comecei Quando eu fiz Já tinha muita coisa que fiz Hoje eu já fiquei treinida Mas Quando você é assim É picado É tomado É encantado Pela poesia É uma coisa Acho que é pra sempre Quando eu cheguei No início do direito A palavra Que eu imaginava Que eu sabia Não era Quem é nisso Aí Por exemplo Um alíde O que é um alíde? Um alíde pra mim Era uma condena Uma briga Alguma coisa Ele se discute De lado Tá um alídeo Aí o professor Eu sei Não Não é só isso Olha Esses seis Sábios Você tem que derrocar Isso por sempre A líde É uma condena Saber Vida jurídica É muito Mas essa é uma história Acho que eu consegui Separar bem A professora A advogada E sempre fui muito mais Professora Porque advogada Porque numa fase Da minha vida Profissional ainda Eu fui chefe Eu fui jogada No departamento Jurídico da CEMAR Eu fui chefe Do jurídico da CEMAR Cidando direito ambiental Então viam que parecerem Lá dos técnicos ambientais Aquela coisa Mal escrita Sem pontuação Sem biqueza Sem clareza Sem objetividade Eu devolvia tudo Eu ponho esse poesia Do lado da cama Antes de dormir Estão fome Duas, três, dois dias Quatro Às vezes eu passo Eu vou ler uma poesia Quando eu beijo Tinha nenhuma série E como é que você está usando A internet hoje Porque você usou no começo Continua? Continuo Continuo Eu tenho um blog Poesias e gasolina Ponto blog esporte Ponto com Aliás Tem um livro Todinho no blog O terceiro livro A da vez Eu fui postando Postando E já está todinho O blog O terceiro livro Que eu escrevi Vou tomar foto Vou tomar foto Na Academia de Letras Do Brasil Agora Dia 22 Dia 22 Né? No próximo dia 22 Agora de agosto Vou me tornar Imortal E já faço parte De algumas outras Já é a minha Sétima Academia E já é a minha 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 E já é a minha